Isso é Del Rey em Goiânia, tá vendo aí? Desse jeito. Fala meu povo, mas olha só que coisa incrível. E o Lucas, né? Dono do Del Rey Dourado. O Del Rey, que era meu, que agora é dele, passou por uma situação difícil esses dias. Ele e a família estavam indo para a fazenda de carro e o carro parou no meio da rodovinha. E depois ele parou de novo no meio da estrada de chão. E ele foi parando, e ele foi parando, parando e parando e parava toda hora. E o Lucas, né? Eu não preciso esconder o tanto que eu gosto dele. Então ele faz coisa que, meu Deus, o carro parava, tinha combustível, porém o combustível não chegava até no carburador. Na teoria seria defeito na bomba, né? Pois o defeito não era na bomba. Ele teve a inteligência de pegar um galão, tirar o combustível do tanque, colocar uma mangueira ligada, como se fosse o tanque, de modo que o combustível vinha do galão para a bomba, da bomba para o carburador. E assim eles chegaram lá onde eles tinham que chegar. Ficaram por lá, e na hora de vir embora, foram ligar o carro. Quem disse que esse carro pegava? O carro não pegava de jeito nenhum. O que é que ele fez? Tirou mais combustível do tanque, colocou dentro do galão e usou o combustível direto do galão para a bomba, da bomba para o carburador. E assim eles chegaram em casa, usando um galão, porque não podia pegar o combustível do tanque. E o que é que tinha acontecido? O tanque estava sujo e tinha uma sujeira lá na boca do tanque, que tampava a entrada de combustível para o carburador. E o Lucas, sozinho, conseguiu tirar o carro do prego, sozinho, né? Conseguiu fazer o carro funcionar, chegou onde ele queria, voltou para casa. E quando ele chegou em casa... Estamos aqui, 8h30 da noite, ó, o tanque do carro ali, combustível aqui, o carro aqui sem tanque. E o que nós estamos fazendo? Estamos mexendo no tanque. O carro parou de funcionar, eu coloquei a chupeta no carro, o carro funcionou. Então, o problema está aqui, dentro do tanque. Vamos lá ver esse tanque, vai ficar uma perfeição. Dá uma olhada como que está lá dentro do tanque. Olha lá, tem uma peneira lá. O tanque não está enferrujado, mas olha o tanto de sujeira. Meu pai do céu, será que aquela peneira que estava aqui... Ó, tem até uma coisinha aqui que eu não sei o que existe, parece um plástico. Meu senhor da glória. Olha aí, meu povo, uma coisa incrível. Tá vendo aí? Ó. O tanque está aqui, e eu arranquei o tanque sozinho em casa. Olha aqui uma criança. Segurar, vai ser que tudinho vai ficar uma perfeição. Ok, sozinho o tanque em casa. Tá vendo aí? Tá tudo feio com chuveiro, olha lá. Olha a peneirinha lá. Por isso que o cara não estava funcionando. Tanto de sujeira desse, já é que o combustível que eu tirei daí tem até folha aí dentro. Meu Deus, esses combustíveis não prestam não. É isso aí. Uma coisa incrível. Mas, uma coisa realizada no carro dourado. Por incrível que pareça, eu acabei de colocar essa borrachinha aqui, e ela não estava ressecada. Tá até boa essa borrachinha aqui. Agora, vamos colocar o bocal. Tá aí, o bocal do tanque colocado, parafusado. Pera aí. Agora, vamos colocar as borrachas. Porque eu lavei o carro, mas tem borracha. Depois, vamos passar pretinho. Então, tá aqui. Eu coloquei a garrafa. Coloquei a mangueira dentro da garrafa. E vou dar uma partida lá. Enquanto isso, vocês vão ficar aqui vendo a garrafa enchendo. E, enquanto isso, vai carregando o susto de óleo e vai enchendo as mangueiras. Porque as mangueiras novinhas e não estão cheias de combustível. Mais uma partida, tá vendo? Ó. Ó. Não quero dizer que a bomba acabou. Agora, vamos montar lá no carburador e o carro vai pegar. E agora, eu liguei lá, tá vendo? Tudo ligadinho, bem ligadinho. O filtro, tudo, mangueira nova. Que orgulho, meu Deus. Que orgulho. Vocês viram. Aqui o tanque do carro tá limpíssimo. Coloquei combustível. Agora, vamos lá ver o carro pegar. E ele desmontou o carburador sozinho. Olha só que coisa. E ficou na dúvida se tinha uma molinha lá ou não. Tem a molinha aí ou não? Eu gravei um vídeo pra eles mostrando que tinha molinha. Olha a molinha aí. E olha aí. E ele montou o carro. Olha só que perfeição. Será que vai funcionar? Dá pra lá que eu tô mexendo. Vamos montar agora. Tá funcionando assim um apagador, viu? O tanque-caneta dele tá perfeito. Vocês gostam, né? Vocês gostam de ver o acelerar no carro. E o P44 tá aí, firme e forte. E o Rei Dourado pro seu novo interior. E é isso aí, meu povo. Uma coisa incrível. Eu tirei o tanque do Rei Dourado sozinho em casa. Lavei. Limpei agora o carro. Olha a lenta do carro. Primeira partida do dia sem afogador. Tá vendo aí? Mangueira tudo nova do tanque até no carburador. Olha. É isso aí. Uma coisa incrível. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Olha, minha irmã, como é que tá? Ele tirou o tanque do carro sozinho. Lavou o tanque. Colocou o tanque. Trocou a mangueira de combustível do tanque. Até lá na bomba. Colocou tudo novinho lá. E... E... Só orgulho. Só orgulho. O que que eu posso falar, né? Então, pessoa com essa... Assim, pra muita gente significa nada. Acho que o povo fica vendo ele lá o tempo todo. Nossa, quem enredou de carro velho? Nossa, meu dor de cabeça. Porque é só ele que gosta, gente. Não adianta. Ele tá sozinho lá no meio que ele com esse carro. Aí eu ligo pra ele. Mando mensagem. Faz chamada de vídeo. Aí ele consertou o tanque lá, né? Comigo, junto com ele. Pelo telefone, no vídeo. E... Foi bom. Foi um aprendizado pra ele. E uma emoção pra mim. De ver isso. Então... A minha felicidade de ver o Lucas. Desse jeito. O jeito é gastar o tempo dele soltando raio. Que eu tenho pavor. Fazendo joguinho. Quebrando as canelas com bola. Sei lá. Tanta coisa. Ou fazendo coisa muito pior, né? Não. Fica lá. Em casa. Desprofusando e profusando o carro. Gente do céu. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Mas então é isso, né? O Lucas conseguiu consertar sozinho. O carro na estrada. Pra chegar onde precisava. Depois chegou em casa e tirou o tanque. E... O Deu Rei Dourado tá funcionando com uma perfeição. Realmente, Lucas. É um sonho. Tchau, meu povo. Então, agora tem que subir aquela rampa daquela altura ali, né? Nós vamos ver se ele consegue. A gente tem que regular as alvas desse carro, viu? Eu tô escutando também. E lá vai ele ali. E agora ele vai entrar. Como será que vai ser a entrada dele aqui? Subir aquela rampa ali e deixar o carro apagar? Esse aqui é mais duro que o outro. E nessa época, ele nem imaginava que esse carro ia ser dele. Será que vai apagar ou isso aqui não? Olha aí, gente. Você está vendo? Subiu a rampa. Olha lá. Passando pertinho do outro carro. É isso aí. E lá vamos nós. Todo chique pela cidade. Eu sou o melhor presidente, eu sou o vice. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Confortável demais, hein? E lá vamos nós. E lá vamos nós.